Olá, seja bem-vindo ao Agroclima, na região centro-oeste, quarta-feira de sol e altas temperaturas. A chance de chuva isolada sobre toda a região de forma pontual e passageira. A tensão maior fica voltada para a chuvarada no norte e noroeste de Mato Grosso, no sul de Mato Grosso do Sul também. Isso devido à presença de um cavado e a baixa pressão atmosférica perto do Paraguai. O Agroclima fica por aqui. Eu volto a qualquer momento com mais destaques para a sua região.